Meus queridos irmãos, neste vídeo, nós compartilharemos uma mensagem urgente de São Miguel Arcanjo para Enoque, Colômbia. É de suma importância que compartilhem as mensagens do céu com seus familiares e amigos, para que não sejam pegos desprevenidos. Quem como Deus, ninguém como Deus. Povo de Deus, que a paz do Altíssimo esteja com todos vocês. Filhos do meu Pai, o tempo começou sua contagem regressiva, os dias, os meses e os anos restantes antes da chegada do tempo da Divina Justiça serão mais curtos. Resta pouco tempo para alcançar o limite das doze horas, onde todos os eventos descritos na Santa Palavra de Deus serão desencadeados. Isso está prestes a acontecer e não haverá volta. As grandes provações para o povo de Deus estão prestes a vir. Permaneçam unidos na fé, e confiem em Deus, para que o Altíssimo possa cobri-los com suas asas, e sua lealdade seja tanto escudo quanto armadura para seu povo fiel. Irmãos, os servos do mal começaram a se manifestar. Pelos frutos deles, vocês os conhecerão. Sua aparência é de bondade, mostram-se como filantropos para a humanidade, mas a realidade é outra, eles são lobos disfarçados de ovelhas, que tramam o mal em seus corações para a humanidade. Não acreditem em sua falsa aparência, pois tudo é uma fraude, o que eles buscam é fazer o mal e dizimar a população mundial. Ai daqueles que não conseguiram despertar do seu letargo espiritual, pois serão perdidos durante a passagem da justiça divina. Despertem, humanidade pecadora, do seu pecado e da sua mornidão, pois o anjo da justiça está próximo, e ele vem com sua espada de justiça para descarregá-la sobre a humanidade. Ele vem para restaurar a ordem e a lei em todos os cantos da terra. Preparem-se, pois a gloriosa volta do seu rei e salvador está próxima. Somente aqueles que passarem pelas provações estarão com ele, e habitarão em sua nova criação. Povo de Deus, muito em breve os lamentos serão ouvidos por toda parte, a humanidade e a criação estão entrando no tempo da grande tribulação. O céu está muito triste ao ver que milhões de almas serão perdidas por falta de fé, separação de Deus e descrença. Esta humanidade dos tempos finais é teimosa e só acordará com a passagem da justiça divina. O fogo do céu e os tremores incessantes da terra estão prestes a começar. A guerra planejada está prestes a se desencadear, e os vírus e pandemias se multiplicarão. Milhões de seres humanos se perderão na esteira desses eventos, e os poucos que restarão, serão purificados, para que amanhã se tornem o povo de Deus. Os dias de paz e tranquilidade estão prestes a acabar, a angústia e o desespero estão prestes a se apoderar da humanidade. Ó mortais, vocês não sabem o que está por vir. Se soubessem, se uniriam a Deus com orações, jejum e penitência. Ó vaidade das vaidades que acompanha a vanglória dos homens, seus dias estão chegando ao fim. Tudo está prestes a ser consumido em sua totalidade, a humanidade retornará às suas origens e será diferente. O amor, a paz e a harmonia reinarão, não haverá mais tristeza, pois o pecado deixará de existir, somente alegria e plenitude, na companhia de Deus, é o prêmio que aguarda o fiel povo. Que a paz do Altíssimo permaneça com vocês, amado povo de Deus. Seu irmão e servo, Miguel Arcanjo, façam com que minhas mensagens sejam conhecidas por toda a humanidade, filhos do meu Pai.